Desde pequenos aprendemos que todas as profissões são honradas e dignas, desde que o trabalhador também seja. Desde o advogado até o vendedor de coco na praia. E às vezes, o vendedor de coco se dá melhor que o advogado, como o exemplo de José Costa dos Santos. O sergipano de 53 anos começou sua vida vendendo cocos, em um carrinho pelas praias de Santos, no litoral de São Paulo. Seis anos depois de começar, ele finalmente conseguiu abrir um quiosque, ainda vendendo o mesmo produto. Ele vende mais de 100 mil cocos por mês na alta temporada, e 30 mil na baixa. Os ganhos dele não foram revelados, mas se estima que José, que começou vendendo cocos em um carrinho, hoje ganha mais de 400 mil durante a alta temporada. Este homem que um dia andou pelas praias abaixo de um sol forte carregando cocos, hoje tem quatro apartamentos e já formou duas filhas em faculdades de renome. E tem quem diga, que o esforço não compensa. Tchau. 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 Tchau.